Sempre fui um cara que sonhou em constituir família, ter filhos, casar, essa coisa toda. Porém, após uma grande decepção amorosa, me tornei um cara frio e não consigo mais me envolver com outra mulher. O que eu faço agora? Eu considero isso como a síndrome do coração peludo. Nada mais é do que você pegou, teve um relacionamento e tal, e foi um relacionamento de bosta, onde tipo, você cagou no pau, a pessoa cagou no pau, aí você fica com aquele tal absurdo. E quando você vai se relacionar com outra pessoa, acaba levando os traumas anteriores pra esse relacionamento. O que você tem que entender é que assim, o que passou tem que ficar lá atrás. A garota que me envolvi no passado é uma pessoa. E essa nova garota que eu me envolvi, que eu vou conhecer e que eu vou aprender a gostar e amar, é outra pessoa. Então você não pode misturar as coisas porque você vai acabar pegando traumas anteriores e levando pro relacionamento e você deixa de se mover. E vai pôr a culpa numa pessoa que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, às vezes a pessoa não é tão ruim como a pessoa que passou. Então, tipo, calma, não mistura as coisas, né, velho? Outra coisa que você tem que fazer também é evitar criar dicotomias ou vilanizar as pessoas. Tipo, ai, puta, minha namorada é vilã, toda mulher é uma filha da puta, toda mulher é ruim, toda mulher é uma cozona, só eu sou legal porque eu sou um cara perfeito, maravilhoso. E, porra, quantos caras você não conhece que é assim? É um bocado, viu, velho? Pô, todo dia tem um cara que fala, toda mulher é puta, nenhuma mulher me merece, vou morar sozinha numa ilha. Calma, relaxa, fera, você não é tão legal assim e nem toda mulher é tão ruim assim, tá? Tem muita mina bacana no mundo. Pode ser difícil de você encontrar elas, pode ser que você não seja o melhor talento do mundo pra encontrar pessoas que vão te fazer feliz, mas tem gente boa. Não vilaniza, não bota todo mundo na mesma caixa, porque não é assim que a coisa funciona. Então você tem que ter paciência e manter o mínimo de abertura pra você poder conhecer gente boa. Se você acabar botando todo mundo, todo mundo é filha da puta, você se fecha e não conhece mais ninguém. Se você tem que deixar o mínimo de abertura pra falar, porra, mas essa mina é legal, eu gosto dela. Vale a pena, tá? Entendeu? Sai com ela me dou bem, sai com ela, você é uma mina bacana. Deu um tempo pra você. Você acabou de sair em um relacionamento, teve traumas e tal, não sei o que. Para um pouco, respira, entenda aquilo que foi o relacionamento, as suas cagadas, as cagadas que a sua parceira cometeu e você vê assim, tipo, e agora, o que eu quero pro próximo relacionamento? E se eu quero pro próximo relacionamento? Muitas vezes você, tipo, não, agora eu tô afim de curtir minha vida sozinho, sem ter responsabilidades com outra pessoa, compromissos com outra pessoa, isso é natural, isso é até bom. Você ter um tempo, três, seis meses, um ano, quando você se sentir bem, você tá num momento certo, você vai saber que, tipo, tá na hora de eu dar um outro praço ou um passo sério. Que tal você mudar um pouco o ambiente e as pessoas com que você convive? Então, por exemplo, pô, você é um cara que só frequenta a balada, aí você só sai com a mina que vai pra balada, e nenhum relacionamento dá certo com as minas que você só conhece em balada. Que tal você conhecer mulheres em outros lugares, que fazem outras coisas, ou que preferem outras coisas? Na igreja? Pode ser. Pô, depois do culto, você não quer conversar depois do culto? É legal, você pode conhecer uma mina. Ou depois numa biblioteca, numa aula, num curso, na faculdade. Tenta mudar um pouco o tipo de pessoa que você conhece. Porque às vezes o cara sai, meu, o cara vai pra balada todo dia, pega uma mina. Aí, meu, pô, o ambiente que você tá na balada, às vezes não é um ambiente de desenvolver algo sério. Às vezes você tá num curso, ou tá em algum lugar onde você conhece uma pessoa, você pode conversar melhor, você pode se abrir um pouco melhor antes de você finalmente ir pro abate, pode rolar outra coisa. Pega, meu, pega amigos antigos seus que você não vê faz tempo, pede pra sair. Ou amigos que você conhece, mas não sai com a galera dele. Fala, pô, velho, vamos... Me apresenta uma galera que você conhece, vamos fazer um jantar aqui em casa, vamos fazer alguma coisa, um restaurante. Porque você traz novas dinâmicas pra sua vida, cara. E tem sempre uma amiga da amiga, né? É, então, é esse tipo de coisa. Para de... Às vezes a gente fica batendo sempre naquele tipo de lugar, e fala, meu, meu tipo de pessoa não é esse tipo de pessoa. Por exemplo, demorei anos, mas eu aprendi. O tipo de menina que eu gosto não é o menino que eu conheço na balada. Poucas coisas que eu tive com mulheres que eu conheço em balada não deu certo. Então eu paro. Tipo, eu não vou ficar batendo. Por que eu vou ficar me matando por isso, entendeu? Então eu não vou lá procurar. Eu vou procurar em outros lugares onde eu sei que eu me domei e eu não vou contar pra vocês, porque esse é o meu segredo de onde pegar a mulher. Caralho, o Mágico revela o truque, velho. Porra, Mr. M é o caralho, velho. O principal de tudo isso é que você tenha sinceridade com a sua companheira, com a sua ficante, com o seu afim, e você abre um diálogo pra isso. Pô, tô com uma puta dificuldade, não consigo engatar, tenho um sentimento muito legal pra você, mas eu não consigo me envolver. Fala com ela. Quem sabe com esse diálogo ela conseguir te ajudar em alguns pontos, ou mesmo vocês resolvem que, tipo, não, não dá, melhor cada um ir pro seu lado e cada um ser feliz da sua maneira. É, porque às vezes você é um coração peludão, mas a mina não sabe, velho. Aí a mina tá botando as perspectivas dela em cima de você e aí você tá traumatizando a caralho daquela mina do mesmo jeito que alguma outra mina te traumatizou. Aí você quer ficar fazendo isso com o mundo? É foda, você quer ser um cuzão que alguém já foi com você? Você não quer. Quer dizer, espero que você não queira. Se fosse aquela merda, velho. Então, pô, é, cuzão do caralho. Calma, troca ideia. Não deixa as outras pessoas sofrerem por sua causa. Joga sério. Fala, pô, velho, tem um problema de me envolver, não consigo, eu não gosto, eu não confio, ou nananã. Porque às vezes numa dessa a pessoa fala, pô, você não confia? Vou fazer você confiar. Ou você tem problema com isso? Meu, o que você quer pra você parar de ter problema de confiança, ou você começar a gostar mais? Às vezes é um erro que ela cometeu, ou uma atitude que ela tem que te deixa inseguro. É. Você fala, pô, eu fico puto com... Quando a moça fica mais de 10 dias sem me mandar mensagem. Sei lá, me manda, pô, beleza, então eu te mando mensagem a cada dois dias. Ah, a cada nove dias? Entendeu? Tipo, é, mas são coisinhas, cara, que as pessoas podem fazer, e você vai se abrindo aos poucos, né, velho? Acho que quando você se machuca, você fica meio gato escaldado, sabe? Uhum. E aí é só o tempo, e pequenas coisinhas que vão fazendo você. E assim, ninguém é obrigado a saber o que você pensa. Então, se você não falar, não tem como as pessoas... Agirem. Agirem. Você curte, compartilha, e se inscreva no canal. Valeu.